Você quer ganhar maquiagem de graça? Dior, Lancome, Hair Beauty, Boca Rosa, Valdez, não tem a sua favorita. Quer ganhar maquiagem cara, de graça? Esse site aqui se chama Sócia da C4R. Fica nesse vídeo até o final, porque eu entrei em contato com a C4R para saber de toda a verdade. O vídeo de venda é muito longo, então eu vou resumir para vocês. Essa menina que está falando aqui, ela diz que se chama Bruna Gonçalves, mas vai saber. E ela desenvolveu um curso que vai te ensinar a ganhar produtos caros da C4R totalmente de graça. E nesse vídeo vai aparecendo várias meninas que supostamente compraram esse curso e conseguiram receber caixas recheadas de produtos valiosos da C4R. A explicação da Bruna é que a empresa tem um sistema para avaliação dos produtos. Eles enviam os produtos gratuitamente para os clientes testarem se funciona ou não. E para ser aceito nesse programa, é preciso fazer um cadastro e responder várias perguntas. Só que não é qualquer um que passa, porque tem que saber as respostas corretas. Mas ela, a Bruna, conhece uma pessoa de dentro da C4R que elaborou essas perguntas. Portanto, ela sabe todas as respostas para você ser aprovado. Aí ela vai te passar essas respostas e você vai fazer o cadastro na C4R e vai começar a receber caixas com produtos valiosos. Para para pensar, essa história por si só já não faz sentido. Porque quando as meninas abrem as caixas, os produtos que vêm dentro já são produtos validados no mercado. São produtos caros, produtos que vendem muito. Então, não tem sentido a C4R te mandar um produto caro que já foi testado, validado e muita gente compra. Vai te mandar de graça. Por quê? Aqui embaixo tem comentários de pessoas que estão querendo comprar, outras pessoas que compraram. Só que todas essas imagens aqui são de banco de imagens. Olha isso. A Cristina Oliveira é modelo de banco de imagens. Aqui embaixo tem a Amanda Rodrigues. Pesquisei, também é modelo de banco de imagens. Todos eles são modelo de banco de imagens, não são pessoas reais. Pesquisei, também, no site Reclame Aqui por Sócia da C4R. E olha só. Uma enxurrada de pessoas reclamando sobre o tal curso e pedindo reembolso. Olha isso. Muita gente. Mas aí você deve estar se perguntando. Mas, Guga, será que tem alguma maneira aí, sem ser golpe, de conseguir uns produtinhos de graça lá da C4R? Eu entrei em contato com o SAC da C4R Brasil. Eles me responderam que já estão cientes desse golpe e que a equipe jurídica já está tomando as providências. Aí eu perguntei se tinha alguma maneira de realmente ganhar algum produtinho de graça. Eles responderam assim, ó. Nossos brindes e amostras são enviadas somente como mimos. Quando o cliente realiza uma compra no site. Então, não existe nada disso de mandar produto nenhum para teste. Então, se você não quer cair em golpe e ainda não me segue, aproveita, senta o dedo e me segue agora.